bom dia gente tudo bem com vocês hoje eu comecei gravando esse vídeo porque eu vi que o vídeo passado eu finalizei né mostrando um pouquinho aí do nosso descanso e eu mostrei um bolo de cenoura e tem bastante gente me pedindo pelo instagram a receitinha do bolo de cenoura gente eu tenho bastante receita de bolo de cenoura no canal mas eu vou deixar o link aqui do bolo de cenoura que eu fiz para que você que queira fazer pode olhar tudo certinho os ingredientes mas é aquela coisa básica tá são três cenouras meio copo de óleo um copo de açúcar quatro ovos bato bem no liquidificador depois eu acrescento na bacia dois copos de trigo e uma colher de fermento em pó misturo coloco na forma untada levo no forno 180 graus por 35 40 minutos depois eu faço um ganache ou um brigadeiro fica de acordo que você quer colocar em cima e só piquei coco ralado só foi isso gente dei uma pausa eu gravei um pedacinho aí mostrando pra vocês que eu tava fritando o salgado que minha cliente vinha uma depois aí eu ajudei o marido fazer uma comidinha rápida e passou a tarde enfim muita correria eu fui ver a cachorrinha fui dar uma ajeitada na casa porque tem ficado bem corrido pra mim mas não tem problema é adaptação é assim mesmo e amanhã aniversário amanhã eu vou começar a fazer é as coisas do bolo do inácio a gente vai fazer um bolinho pra ele né agora final de semana pra que vem arma dele junto pra gente cantar parabéns então mostrar um pouquinho pra vocês e nada gente tô compartilhando um pouquinho do meu trabalho um pouquinho do que eu consigo programar tá sendo bem corrido é esses dias então não me dá tempo de colocar o triplé de colocar a câmera pra gravar então acabo esquecendo então fica aí com os vídeos meio picado mas dá pra vocês ter aí dá pra vocês ver um pouquinho acompanhar um pouquinho eu quis compartilhar com vocês então vamos lá vou seguir aqui com a limpeza da casa e aí vocês seguem aí do outro lado tô aqui gente ó tirando pó tá bem sujinho bastante empoeirado e vou passar um austramóvel pra deixar um cheirinho gostoso minha máquina terminou tava batendo uns panos de chão tem que dar uma boa lavada nessa máquina que ela tá bem suja mas tá sendo meio impossível então eu vou tirar essa esses panos aqui e vou colocar ela pra lavar pra dar uma boa higienizada nela assim eu gosto de esfregar ela bastante aqui assim eu gosto de esfregar bastante com cloro sabe limpo bem essas áreas assim depois eu deixo ela lavando sozinha pra lavado de tambor né então eu vou fazer isso agora eu gosto de esfregar bem assim os cantinhos tem dias que não dá pra fazer gente confesso viu tem sido bem difícil eu fazer esses retoques aqui nossa bem difícil mesmo mas tá bom né assim mesmo e senão esses meses eu tenho pegado bastante pedido eu tenho ficado bem sem tempo mesmo e também veio a cachorrinha né então ficou bem complicado de eu pegar esses cantinhos pra fazer faxina então ficou sujo né gente se a gente não limpa chega um tempo que fica sujo a caldo preto que sai né mas faz parte né gente quem nunca né quem nunca ficou sem fazer almoça china quem nunca deixou aí atrasar o serviço eu tô dando mais prioridade pra quando eu termino os bolos a minha cozinha pequena então eu tenho deixado pra fazer a limpeza mais na cozinha mas essas coisas lavanderia os quartos guarda-roupa tem ficado pra trás gente do céu que diferença né aqui fora é aberto então vinta bastante pó sabe levanta o vizinho aqui tem um pastor alemão então agora nessa época ele troca o pelo então vem bastante pelo aqui sai na minha garagem e acaba entrando aqui dentro a minha cachorrinha ainda não está trocando pelo não então a gente não tem visto pelo dela pela casa ou por aqui né mas o cachorro do vizinho já é grande ele tem sim bastante pelo que a gente pega bucha de pelo né isso acaba levantando com o vento mas que diferença né só uma limpadinha de pano faz toda a diferença nossa nem acredito viu foi cinco minutinhos aí que eu consegui dar uma geral isso é gente ou é bicho eu fico impressionada ó o joelho nem eu te aguento você pensa que você é gente? é? é? é isso é safada assim lá longe mamãezinha e ela tá um tempão assim né bom dia com esse dia lindo ó o sol ó lá fora tá maravilhoso já tomamos o nosso cafezinho como eu mostrei pra vocês aí fiz uma omelete né uma crepioca aí com um pouquinho de aveia tomei nosso cafezinho então hoje eu vou correr já vou bater a massa do bolo do Inácio pra assando né pra ir assando e depois vou fazer os recheios que amanhã é aniversarinho dele vem a irmã dele passar o final de semana com a gente então eu vou fazer vou mostrar o bolo pra vocês coisinha simples viu mas a gente vai comemorar já foi o aniversário dele né mas no final de semana a gente faz a festa então já tô aqui pronta já vou começar a fazer o recheio do bolo já coloquei a massa pra assar até esquecer de gravar ele falou que ele quer brigadeiro mas agora não quer a cereja e o outro ele quer de abacaxi então vou fazer rapidinho e mostro um pouquinho pra vocês tchau 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 bom dia gente tudo bem com vocês hoje já estamos no sábado já vou montar o bolo do Inácio só de noite tem uma encomenda hoje que eu vou decorar o bolo agora cedo pra ela vir buscar né acho que ela vai vir buscar ali pelas 3 da tarde e vou mostrar um pouquinho pra vocês onde eu acabei não terminando o vídeo fui fazer as outras coisas fui fazer gente enfim de coisas acabei não gravando meu cunhado também veio aqui de noite a gente tomou um cafezinho da tarde da noite né que é a famosa 11K ou a hora do ter como algumas pessoas loçam de falar mas enfim acabei não gravando hoje vou mostrar só pra vocês mesmo tentando decorar porque hoje eu quero aproveitar um pouquinho e depois que entregar o bolo tirar um pouquinho as crianças pra dar uma volta sabe a gente tá precisando dar uma volta sair um pouquinho a gente vai ver se vai um pouquinho na praia se a gente vai comer em algum restaurante lá de tarde vamos ver o que vai dar pra gente fazer mas tem trabalhado bastante e eu não tenho tido tempo de tirar os meninos pra dar uma voltinha então a gente vai fazer isso hoje e eu vou mostrar um pouquinho pra vocês tá então um beijo bem grande e nós vamos se vendo e aí 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 e aí